Na noite desta quinta-feira, nossa equipe de reportagem está acompanhando a Operação Força Total. Cuiabá, Varzé Grande, todo o estado de Mato Grosso. Olha só, realizaram a apreensão de todo este entorpecente, 80 quilos de maconha. Só que, também junto com o entorpecente, foi apreendido pasta base e também cocaína. Três pessoas foram encaminhadas aqui para o CISC Verdão e Cuiabá, onde a equipe está relacionando o entorpecente e também está registrando boletim de ocorrência. A Força Tática do Segundo Comando Regional, de Varzé Grande, recebeu informações que um casal estaria comercializando entorpecente na região do Aço da Serra e do Novo Horizonte. Então, a gente realizou várias diligências e, no primeiro momento, conseguiu fazer a apreensão de 21 quilos de maconha, pasta base, cocaína, mais de 4 mil reais em dinheiro de notas trocadas. E, também, com isso, com essa apreensão, foi desencadeada uma outra ocorrência, uma continuidade, onde foi apreendido mais de 90 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando, das duas ocorrências, mais de 100 quilos de entorpecente. Após o registro do boletim de ocorrência, os suspeitos vão ser encaminhados aqui para o plantão do CISC Verdão e Cuiabá, onde vão ficar à disposição da justiça. As equipes continuam nas ruas, à procura de suspeitos, traficantes, pessoas comandadas de prisão, é, e também pessoas que estão aí na cidade, na tentativa de cometer assaltos, roubos, furtos na capital, Varzé Grande, em todo o estado de Mato Grosso. Com imagens, André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho